Uma coisa diferente, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Ele tem uma parada mais... Ele tem um trap mais agressivo, às vezes, porque ele tem um flow muito bom. O flow dele é inspirado em Eminem, inclusive. O Logic, ele se inspira muito no Eminem. Eu não sou um grande ouvinte do Logic, não. Tenho que ser sincero. Mas eu gosto do flow dele e acho bacana, tá ligado? Eu curto ele pra caramba em alguns aspectos, mas eu não ouço muito. Então eu vou fazer uma coisa baseada naquilo que eu já ouvi, beleza? Inclusive, eu acabei de ouvir uma música agora pra eu dar uma inspiraçãozinha. Então, eu vou começar aqui com a orquestra de violinos, tá ligado? Porque eu sinto que ele tem essa pegada ainda. Meio Scott Storch, tá ligado? Que é um cara também que eu admiro muito. Vocês estão ouvindo? Aqui, já que como eu fiz essa alteraçãozinha, eu gostei, bacana. Ctrl B aqui pra duplicar. Aqui o interessante, na real, é até a gente duplicar. Essas notas aqui. No meio, fica um ritmo bem marcante. Inclusive, eu vou ter que usar uma melodia bem sagaz aí. Pra ela encaixar bem. Bacana, tá ligado? Vou duplicar isso e jogar uma oitava assim. Então, eu vou ter que usar uma melodia bem sagrada. Então, eu vou ter que usar uma melodia bem sagrada. Deixa eu ver uma ideia Eu vou subir uma oitava aqui Deixa eu ver Ficou bom Citata de Bacana Gostei Essa é a mesma coisa Mas com Esse carinha Tá bom de ouvir Isso aqui É bem impactante Isso aqui Geralmente kick A mesma nota Beleza rapaziada Então Eu deixo ele assim Talvez esse aqui Pra Bells and Vibes Vamos lá Vamos ver como é que Fica aqui Tomara que ele não trave O meu computador inteiro Pelo amor de Deus Não gostei Gostei Tchau 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 Enfim, é isso, pô. Tamo junto, vamos que vamos. Tamo junto, 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 vamos.